Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo aqui ao canal do Cabo. E nessa vídeo-aula aí, ó, a última parte do Saber Sempre da terceira série do Ensino Médio, tá? E eu encontro vocês no próximo vídeo que a gente vai começar a resolver o caderno do aluno do segundo bimestre. Isso mesmo, hein? Se você não é inscrito aqui, se inscreve. Nossa, como eu forcei a barra nessa introdução aí. Mas é isso mesmo. Se inscreve aí, por favor, mano. Tem como? Por favor, fica com o vídeo aí, nóis. Isso aí, bem-vindos de volta aqui ao canal. Vamos resolver então aqui a atividade 3. É a última parte aí do Aprender Sempre. Construção. Construa três triângulos equiláteros com palitos em cartolina. No caderno ou ainda no verso da atividade. Afim de formar uma PG de razão 3. Já vamos dar uma... Já vamos dar aqui uma destacada aqui na razão do bagulho. Que é a razão 3. O primeiro triângulo equilátero. Triângulo equilátero, hein? Importante saber o que é equilátero. Deverá ser construído a partir de 3 palitos. O segundo a partir de 9 palitos. E o terceiro a partir de 27 palitos. Roteiro para a construção de triângulos a partir de palitos. Construa um triângulo equilátero que possui todos os lados iguais. Então aqui não precisa explicar o que é equilátero porque ele já falou o que é equilátero. Equilátero é isso aqui. Possui todos os lados iguais. A partir de 3 palitos. Vamos então desenhar aqui o nosso triângulo equilátero. Mais ou menos isso, né? Com 3 palitos. Tá aí. 3 palitos. Depois um triângulo equilátero com 9 palitos. Mais ou menos isso, né? 9 palitos aí. Equilátero. Agora aqui um triângulo com 27 palitos. Pronto. 27 palitos. Tá aí. Prontinho. Desenamos. Feio pra caramba, mas é isso aí. Agora responda. As questões abaixo referentes aos triângulos de palitos. Quantos palitos cabem no contorno do primeiro triângulo? Então lembra, no primeiro triângulo lá você tinha um palito em cada lado, não é isso? Então o contorno é feito com 3 palitos. Quantos palitos cabem no contorno do segundo triângulo? Contorno do segundo triângulo foi feito com 9 palitos. É o perímetro, né? Quantos palitos cabem no contorno do terceiro triângulo? 27 palitos. Utilizamos 27 palitos para fazer o segundo triângulo aí. O que você pode perceber que acontece com a quantidade de palitos de um triângulo para o outro? Parece que a quantidade de um palito de um triângulo para o outro triplica. O número de palitos aumenta ou diminui de um triângulo para o outro? E qual a quantidade de palitos que aumentam ou diminui de um triângulo para o outro? Sempre 3 vezes mais palitos de um para o outro. De quantos palitos você precisaria para construir o quarto triângulo e para construir o nono triângulo? Então, pela lógica, nós temos que multiplicar por 3, tá? O terceiro triângulo, podemos chamar de A3. Precisamos aí de 27 palitos, tá? Portanto, o próximo triângulo seria o A4. É 3 vezes o A3. Portanto, isso aqui é 3 vezes 27, que vai dar o quê? 81. Então, precisamos de 81 palitos para construir o quarto triângulo. E o nono triângulo? O nono triângulo, você vai ter que fazer essa conta aqui até chegar no 9. Ou, como deu para perceber, isso daqui é uma progressão geométrica de razão 3. Basta utilizar a fórmula do termo geral, aqui no caso, para o A9, né? Vou colocar aqui A9. Então, A9 vai ser o primeiro triângulo, que é a 3 palitos, vezes a razão, que é 3, vezes elevado a 9 menos 1. Então, a figura 9 vai ser 3 elevado à 8ª vezes 3, dá 3 elevado à 9ª. 3 elevado à 9ª vai ser um número muito grande. Aí você pode, se tiver curiosidade de calcular, você pode calcular aí. 19.683 palitos para fazer aqui o nono triângulo. De quantos palitos você precisaria para construir o enésimo triângulo? O enésimo triângulo seria o quê? O AN. Então, você vai precisar do A1, que é 3, né? Vezes a razão, que também é 3, elevado a N menos 1. É isso aí. Complete agora a tabela abaixo conforme as respostas dos itens acima. Bom, no primeiro triângulo nós temos aí 3 palitos. No segundo nós temos 9 palitos. No terceiro temos 27 palitos. No quarto nós temos 81 palitos. No nono, no nono nós temos aí 19.683 palitos. E no enésimo triângulo, teremos aí 3 vezes 3 elevado a N menos 1. Beleza, mano? Aqui dá para dizer que é 3 elevado a N, né? Pode ser também, ó. Dá para fazer assim, ó. 3 elevado a N. Por exemplo, ó. Vamos ver se funciona. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Então, é 3 elevado a N. Onde N é a posição, é o número do triângulo, tá? Atividade 4 aí, ó. Consultando alguns livros de matemática, Cássio encontrou uma questão que o fez pensar bastante. Observe a questão e ajude Cássio a responder. Na figura 1, quantos triângulos existem? Na figura 1, apenas um triângulo. Na figura 2, quantos triângulos menores existem? Triângulos menores são 1, 2, 3, 4 triângulos. Na figura 3, quantos triângulos menores existem? Você contar ali, ó. Você vai ver que tem 16. Mantendo o padrão de construção das figuras, teremos quantos triângulos menores na figura 7? Então, você vê aqui, ó. Tem 16 na terceira, né? Na quarta ali, você tem 4 vezes 16, tá? Então, está multiplicando aqui por 4. No primeiro, nós temos 1, apenas. No segundo, nós temos 4. No terceiro, 16. Então, a razão é 4, tá? Então, na figura 9, que seria o A7, nós teremos o A1, que multiplica a razão aqui, que é 4, tá? elevado a 7 menos 1. Isso aí vai dar 4 elevado à sexta potência. Que costuma dar quanto? 4, você pode fazer aqui no rascunho. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. 256, 64. 256, vezes 4, dá 1.024. Vezes 4, 4.096. 4.096. Explique como você resolveu as questões anteriores. Bom, nós analisamos aí, com o nosso vasto conhecimento, nós percebemos que era um APG. Então, utilizamos o padrão aí na sequência de figuras. A sequência formada pelos números de triângulos menores encontrados nas questões anteriores formam uma sequência. Podemos dizer que essa sequência cresce em projeção geométrica? Se sim, encontre a razão. Sim. Como é que encontramos a razão de um APG? A razão Q vai ser a razão entre o AN dividido pelo termo antecessor a ele. Então, AN menos 1. Aplicando o nosso problema lá, nós tínhamos, por exemplo, o segundo triângulo tinha 4 triângulos menores, não é isso? Dividido pelo que vem antes, que era o A1. Só tinha um triângulo. Na verdade, não tinha nenhum triângulo menor, né? Só tinha um triângulo grande. Mas, enfim. A razão é 4. Qual foi a estratégia que você usou para encontrar a razão dessa sequência? Calculando a razão. Então, calculando a razão entre dois termos consecutivos. O posterior pelo anterior, ou o da frente pelo de trás, ou o AN dividido pelo AN menos 1. Aí tem várias formas de você explicar isso bem. E a atividade 2 aqui, ó. O problema 2. Cássio gostou da pesquisa que fez. Resolveu, então, continuar buscando questões sobre PG. Em um outro livro, ele encontrou a seguinte situação. Uma forte chuva começa a cair formando uma goteira no teto. Uma primeira gota cai 30 segundos, depois cai uma segunda gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma terceira gota cai 15 segundos após a queda da segunda gota. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas de duas gotas consecutivas reduce a metade. Na medida em que a chuva piora. Se a situação assim se mantiver, em quanto tempo aproximadamente desde a queda da primeira gota, a goteira se transformará em um fio contínuo de água? Então, vejam. Temos que reconhecer aqui um certo padrão, né? Ele já falou que é PG. Então, a primeira gota caiu ali em 30 segundos. Vamos colocar aqui esses elementos na PG. Os termos, ó. Os tempos. 30 segundos a primeira gota. 15 segundos a segunda gota. 7,5, ou seja, 15 sobre 2. E assim sucessivamente. Perceba que está decrescendo infinitamente até o zero. Ou até próximos do zero. Essa PG aqui, a gente vai calcular os termos dessa PG utilizando a fórmula do termo... Ou melhor, a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, tá? Os N termos de uma PG infinita. Ou seja, o A1 dividido por 1 menos Q. Então, a PG, diferente da PA, tem duas situações para a soma dos termos. Quando a PG é finita e quando a PG é infinita. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui da PG infinita, tá? Bom, mas aqui, vamos lá no problema. Temos ali o primeiro termo, que é o A1. Que é igual a 30 segundos. A razão, que é igual a 0,5, né? Porque está dividindo pela metade o tempo. E o que mais que nós queremos saber? Queremos saber quanto tempo, né? Cadê? O tempo total, cadê? O tempo, em quanto tempo? Ou seja, o tempo total. Então, queremos saber a soma desses tempos aqui, ó. Soma de N tempos. Aqui vai ser igual ao primeiro termo, 30, dividido por 1 menos a razão. Isso aí vai dar 30, dividido por 0,5, né? 1 menos meio dá 0,5. Ou seja, 60 segundos. Ou 1 minuto. Em 1 minuto, as goteiras não vai ter nenhum intervalo entre elas. Ou seja, vai virar um fio. É um fio contínuo de água. Subindo aqui. Acho que é o último. Vamos lá. Ih, 20 minutos de aula. De boas. Até agora, né? Aqui, agora vai aumentar um pouco. Agora, Cássio resolveu criar uma questão. Como está se aproximando o Natal? E o aluno adora essa época do ano. Ele resolveu criar uma situação envolvendo essa data festiva. Observe. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado. Última semana que antecederia o Natal. O patrão ofereceu R$10 pelo primeiro dia de trabalho. E se nos dias seguintes? E nos dias seguintes o dobro do que ela receberá no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a oferta, quanto teria recebido pelos seis dias de trabalho? A, ordene esta sequência. Então, vamos colocar aqui a letra A. No primeiro dia. Isso é uma PG, né? PG de razão 2. Já deu para perceber que ia dobrando, certo? Então, começou com 10. Depois, 20. Depois, 40. Depois, 80. Depois, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Depois, 320. 320. Então, ela ia ganhar isso aqui, ó. 320 no último dia. Se ela tivesse trabalhado seis dias... Se ela tivesse trabalhado seis dias, então, nós temos que calcular a soma, tá? Mas vamos por item, ó. Por etapa. Aqui já foi. Ordenamos aqui. Beleza. Agora, calcule a razão. A razão, você pega um termo e divide pelo outro, tá? Então, o item B aqui é a razão. A razão que vai ser, por exemplo, 20 sobre 10 ou 40 sobre 20. Todas essas razões aqui têm o mesmo valor, tá? Ou 80 sobre 40. E quanto que é esse valor? 2. Que é quanto está aumentando aqui, ó. A gente está multiplicando por 2. Então, a razão é 2. Então, já foi AC. Quanto a garota receberia no eventual sétimo dia? Então, é só você pegar o último dia aqui e fazer o dobro, tá? Então, no sétimo dia, o A7 será o dobro do A6. Então, nós temos que é 2 vezes 320. Vai dar aí 640 reais. Que é muita grana por um dia de trabalho, né? Então, já foi. D. Nesses seis dias de trabalho, qual foi o salário da balconista? Se ela tivesse aceitado, né? Então, vamos fazer aqui o D aqui, ó. É a soma de N termos. Aqui, no caso, é uma PG finita. Então, a fórmula é aquela que a gente já conhece. A1 que multiplica o quê? A razão elevado a N menos 1. Dividido por K menos 1. K é a razão, tá? Então, a soma dos seis dias, né? O salário da balconista em seis dias vai ser a soma dos seis termos. Começou com 10, que multiplica a razão, que é 2 elevado a 6 menos 1. Tudo isso aí dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, né? Então, isso vai ficar a parte de cima ali, ó. Então, nós temos que a soma dos seis dias deu 10 vezes 2 elevado à sexta potência menos 1. Então, 2 elevado à quinta é 36, 2 elevado à sexta é 64. 64 menos 1 dá 63. Já vamos colocar direto aqui, ó. 64 menos 1 dá 63. Portanto, aqui, 10 vezes 63 deu 630 reais. É o que ela vai receber, tá? Coloca aí, tá? Que resposta bonitinho, né? Então, nesses seis dias de trabalho, a balconista irá receber 630 reais. Com isso, finalizamos aqui essa pochila Aprender Sempre e convido a vocês a voltar aqui no canal para acompanhar a resolução do caderno do aluno do segundo bimestre, tá? Porque o caderno do aluno do primeiro bimestre já está disponível aqui no canal. Se você ainda não viu, coloquei no card aqui em cima para você acessar o vídeo. Tá certo? Tem todas as resoluções lá do caderno do aluno do primeiro bimestre. E agora a gente vai começar com o segundo bimestre. E se você tiver sugestão de conteúdo aqui, algum assunto que você não domina, que você quer ver mais, ver exercício, ver como é que faz, prova de ETEC, dá sugestões aí nos comentários que vão tentar atender vocês, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, é nóis!